Faro Frame, baby, action! Olá, amigos do Faro Frame! Esta é uma fatia do vídeo de batidores e curiosidades disponível acima. Aproveitem! A organização, todo o enredo foi construído para ser ambientalizado em Minnesota. É, o original era Minnesota, mas foi em Detroit. Detroit. Exato. Mas aí, até melhor, na minha opinião. Por quê? Bom, o filme chama Gran Torino. Gran Torino é um carro. Exato. O modelo da Ford. Da Ford. Detroit é a Motor City, que ele chama, a cidade do carro. E é uma cidade onde tem essa diferença se atrito racial é bem acentuado, diferença social acentuada, a cidade que é violenta, faliu, perdeu metade da população com essa falência, as pessoas simplesmente foram embora. E também tem uma coisa interessante que parte dessa... Porque a indústria automobilística diminuiu bastante a produção, a cidade perdeu grana. É, os Estados Unidos em geral, né? Os Estados Unidos. Alguns lugares, né? Exato. Mas uma coisa também que é muito falada nos Estados Unidos, não sei se aqui o pessoal sabe, parte da população tem uma raivinha dos veículos japoneses. Sim, é aquela questão de você ter xenofobia quanto a coisas que não são fabricadas no seu país, principalmente num país que é tão patriótico, né? E tem uma cena do filme que o Walt passa alguém com um carro, o filho dele dirigindo uma... O filho dele dirigindo um carro asiático e ele detesta, né? É, porque não comprou um americano. Show you to buy American? Yeah. Action!